falei na segunda-feira, você está sentindo uma queimação no corpo e não tem nada te queimando, mas é a sua mente que está mais ligada nessa queimação, por isso que é importante a gente trabalhar a psicoterapia para você mudar essa percepção e estar mais equilibrado. Aqui no TikTok, Camila, em algumas partes, minha pele coça, que chega a ferir. É isso que a gente está falando hoje, na live, os sintomas da pele. A sensação na pele é muito forte, então as pessoas podem se coçar até ferir mesmo, que é um sintoma comum da ansiedade. Mas não é grave, Camila, à medida que você trata, você vai se libertando disso também. Luiz Carlos, doutor Paulo, sinto uma sensação de ter algo dentro do olho, uma queimação e ardência também em coceira. É da ansiedade, depois de um transtorno, sinto tantas coisas, inclusive veias pulsando. São sintomas comuns da ansiedade, tá, Luiz? Realmente a ansiedade traz esse metabolismo muito acelerado, essa hiperestimulação, como eu falei, e aí você fica bastante alterado, com muitos sintomas estranhos, gente. Mas não se assustem, eles não são graves. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, não é nada grave nesse sentido. A Kelly Pamela, aqui no YouTube, desses dias pra cá, essa maldita tá acabando comigo. É dor de cabeça, náuseas, calafrios, tontura, fraqueza, medo, despersonalização, palpitação, sensação de falta de controle e mais coisa. Ô Kelly, sinto muito, querida. Gente, realmente a ansiedade, às vezes, numa intensidade grande, tem um volume de sintomas muito alto, né? Então você vai ter os sintomas acontecendo ao mesmo tempo, podendo até chegar a um ataque de pânico. Mas à medida que você trabalha as meditações do canal, os relaxamentos musculares, a psicoterapia, você volta ao normal. Então fica tranquilo, que não é grave, você pode estar se acalmando, que pouco a pouco você vai conseguir se libertar desses sintomas, tá Kelly? Aqui no Instagram. Mila, minha boca seca, não tenho posição pra descansar meu corpo, dói. Fico puxando o ar, às vezes acordo com falta de ar à noite. Também são sintomas muito ruins da ansiedade, sintomas na boca, né? Sintomas na mucosa. Você tem, às vezes, a boca seca, a boca amarga, a boca muito fel ou dolorosa, a mucosa interna. Tem pessoas que sentem dores no corpo todo, na pele, ardendo, queimando, dentro da boca, no nariz, né? Na orelha, no ouvido. É muito difícil a sensação, né, gente? Infelizmente, é muito doloroso, dolorido mesmo. Mas é por isso que precisa tratar com a psicoterapia pra vocês se libertando e ficando mais tranquilos, né? Sinto muito, Mila. Mas acontece mesmo. Núbia, quando estou quase dormindo, tomo aquele susto e logo vem a sensação de esmaio. Isso acontece, gente, porque os hormônios do estresse continuam atuando no seu corpo. Então, você tem aí, durante o dia, você está gastando as energias dos hormônios do estresse. Quando você está descansando à noite, você não está gastando essas energias. Consequentemente, você tem os sintomas aparecendo com mais força. Como, por exemplo, o que a Núbia falou, que ela está quase dormindo, vem aquele susto e a sensação de esmaio. Porque o sangue está circulando com os hormônios do estresse do corpo, você descansando, tá? E aí é preciso tratar com a psicoterapia mesmo, né? Gente, se você fizer uma linha do tempo, por exemplo, escrever três momentos marcantes da sua vida onde os sintomas da ansiedade se apresentaram muito intensos e você sobreviveu a todos. Por que essa linha do tempo é importante? Porque você vai ver que você pode superar, que você tem força, que você é corajoso, corajosa para superar e vencer esses sintomas, né? Muitas vezes o momento talvez é mais difícil, mais desafiador, mas você continua com a mesma intensidade, com a mesma capacidade, com a mesma energia, né? Então, confia nessa sua capacidade interna de conviver com os seus sintomas da ansiedade de uma forma mais leve. E aí vale a pena fazer pequenas ações durante o seu dia, no seu trabalho, onde você se sinta no controle dessas ações, porque isso vai te ajudar a você ficar mais leve, mais tranquilo para você mesmo. Se sentindo mais seguro nas pequenas ações, você fica mais tranquilo para lidar com os sintomas da ansiedade também, tá? Adriana Souza, Instagram. Fala, doutor Paulo, por que a gente tem ansiedade? O que causa? Então, gente, as causas da ansiedade estão muito ligadas aos nossos traumas na infância, na adolescência, na fase adulta, às nossas dificuldades, às crises que nós vivemos, né? O ambiente externo, a pandemia aí, foi um grande causador da ansiedade, mas, sobretudo, é a forma como eu lido internamente com esses obstáculos. Por isso que a psicoterapia é importante, é mudar a sua forma, aumentar a sua resiliência, a sua capacidade de lidar melhor com esses sintomas e com os desafios da vida. À medida que você diminui a sua catastrofização, a sua dramatização, você fica mais em paz com você mesmo, consequentemente, esse equilíbrio interno te ajuda a ter mais clareza mental, a ficar mais leve, e aí você vai poder lidar melhor com esses desafios da vida. Que não é fácil, mas é possível estar mudando, né? Queridos, eu sei que é muito desafiador e são muitos comentários, eu queria estar respondendo a todos. A nossa live está acabando. Lembrar vocês, então, do livro que eu lancei, o e-book Problemas, Sintomas Físicos da Ansiedade na Péria, e como tratar, como se livrar deles. O e-book está na Amazon, o link desse e-book está aqui no perfil, na bio do Instagram, na bio aqui do TikTok, no chat agora, ele está fixado também no YouTube. Você tem minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, manda mensagem para a gente agendar uma sessão online que tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Você tem o meu e-mail aí, contato, arroba, paulantonalmeida.com.br e a gente tem várias formas de interação. Para vocês tirarem dúvidas, a gente vai agendar uma sessão online que tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Muito obrigado pela participação, nossa live está acabando, e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. Infelizmente, o tempo é curto, mas você tem o vídeo, sempre eu subo, todos os dias, vídeo às 20h. Você tem também vários outros conteúdos que eu posto nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, que você pode estar aproveitando também. Seus comentários são riquíssimos, pessoas aí ao redor do Brasil e do mundo sempre elogiam seus comentários, porque ajuda muito a vencer a ansiedade. E a gente está junto aí, ajudando vocês a esclarecer as dúvidas, esclarecer o mecanismo de ansiedade e com técnicas da psicologia que com certeza vai ajudar você a se libertar desses sintomas. Combinado? Muito obrigado, mais uma vez, se você não assinou o canal do YouTube é Dr. Paulo Antônio Almeida, arroba Dr. Paulo Antônio Almeida, também aqui no Instagram, arroba Dr. Paulo Antônio Almeida, o TikTok é arroba Dr. Paulo Antônio Almeida, e aí a gente pode estar cada vez mais juntos nessa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. muito obrigado, até a próxima live, um beijo.